Salve, salve laranhas, aqui quem fala é o Ricardo, bem-vindo ao PavosTV, o vídeo de hoje, daily vlog Nossa, acabei de acordar, vou fazer um daily vlog e vou viajar com os amigos meus, então roda a vinheta, fui! Salve, tiramos o meu coca já, como você está indo com o seu levador aqui? Nossa, fiz um levador espesso Salve rapaziada, tiramos o meu coca já? Oi galera Qual que é a horagem? Não vira a câmera Vira sim Não vira não Nossa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto